Música Para tanto, nós pedimos permissão a Deus para darmos início a essa reunião, pois sabemos que tudo que se inicia com a permissão de Deus termina bem. Leitura da mensagem ecumênica. Plante seu jardim e decore sua alma ao invés de esperar que alguém lhe traga flores. E você aprende que realmente pode suportar, que realmente é forte, e que pode ir muito mais longe depois de pensar que não se pode mais. E que realmente a vida tem valor e que você tem um valor diante da vida. William Shakespeare. É só, presidente. Apresentação de requerimento, homenagem imposta, mantém o vereador inscrito, o vereador Almir Silva, por gentileza. Presidente, bom dia, bom dia a demais vereadores, as pessoas que aqui se encontram. Eu queria oficiar aos familiares de Maria Madalena Lopes, enviando-lhes sentimentos de pêsames pelo falecimento da mesma. Sabemos que nesse momento difícil, as palavras pouco confortam, pois são etapas da vida que nos custam sempre aceitar. Mas eternamente ficam as memórias e as infindáveis recordações. Então, eu queria oficiar aqui aos familiares de Maria Madalena Lopes, que é uma pessoa conhecida e que faleceu no dia de anteontem. Então, eu queria prestar aqui os meus sentimentos para toda a família. Devolvo a palavra, presidente. Passamos agora. Não é outro vereador inscrito. Eu convido a todos para que possamos, em posição de respeito, permanecemos um minuto em silêncio, em homenagem imposta à família em lutado. Dando sequência à nossa pauta, passamos agora a requerimentos, ou melhor, correspondências recebidas. Expediente apresentado pelo senhor prefeito. Não há, senhor presidente. Senhores vereadores. Também não há, senhor presidente. E diversos. Também não há, senhor presidente. Estamos agora, na terceira parte, grande expediente. Mas, antes mesmo de fazer leitura dos requerimentos e indicações, nós temos aqui uma entrega de título de cidadania proposta pelo vereador Agnaldo Silva ao senhor Marco Antônio Soares da Cunha Castelo Branco, presidente da Codemig, que já se encontra nesta casa, está conosco lá na sala da presidência, em que nós estamos recebendo aqui nesta casa, com muita honra, pedir para que possa se dirigir até o plenário, juntamente com o prefeito, o Zé Renato Gomes, demais autoridades que o acompanham. Vou passar, na sequência, ao nosso cerimonial, mas, antes, nós queremos aqui abrir um parênteses para deliberarmos com o plenário, para suspender a nossa reunião ordinária, e passar em reunião solene, para que possamos conceder a entrega de título de cidadania ao presidente da Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais, doutor Marco Antônio Soares da Cunha Castelo Branco, de autoria do vereador Agnaldo Silva. Com a palavra, o mestre de cerimônia, Eustáquio Rocha. Muito obrigado, presidente. Bom dia, senhoras e senhores. O Poder Legislativo de Uberaba dá início à solenidade de entrega do título de cidadania uberabense ao ilustríssimo senhor doutor Marco Antônio Soares da Cunha Castelo Branco, de acordo com a resolução número 877 de 2 de fevereiro de 1993, que em seu artigo primeiro diz, o título de cidadania uberabense será concedido para homenagear as pessoas que não tenham nascido em Uberaba e participam, de fato, do desenvolvimento e do progresso deste município, destacando e promovendo com as suas atividades o nome de Uberaba. Informamos que esta solenidade está sendo transmitida ao vivo pela TV Câmara, canal digital 61.3. Já se encontram em seus lugares regimentais o presidente da Câmara Municipal, vereador Luiz Humberto Dutra, que irá presidir esta cerimônia, o vice-presidente e vereador Agnaldo José da Silva, o primeiro secretário, vereador Alain Carlos Silva, o segundo secretário, vereador Fernando Mendes das Chagas. Para também compor a mesa, convidamos o excelentíssimo senhor prefeito municipal de Uberaba, Paulo Piau Nogueira. Convidamos o ilustríssimo senhor doutor Marco Antônio Soares da Cunha Castelo Branco, presidente da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais e homenageado ao título de cidadania uberabense. Convidamos a mesa o deputado estadual Tony Carlos. Convidamos o vice-prefeito João Gilberto Riposati. E para completar a mesa, convidamos o ilustríssimo senhor secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, José Renato Gomes. Neste instante, o excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Uberaba, vereador Luiz Humberto Dutra, dará início à solenidade. Bom dia a todos e a todas autoridades presentes. Neste ato e neste momento, eu declaro aberto os trabalhos de entrega do título de cidadania uberabense ao doutor Marco Antônio Soares da Cunha Castelo Branco, de acordo com a resolução de número 3.542, de 20 de abril de 2017. Convido a todos a ficarem em posição de respeito para ouvirmos a execução do hino nacional brasileiro. A Câmara Municipal de Uberaba Viram do Ipiranga as margens plácidas De um povo herói cobrado retomante E o sol da liberdade em raios rúgidos Brilhou no céu da pátria nesse instante Se o Senhor dessa igualdade Conseguimos conquistar com o braço forte Em teu seio, ó liberdade Desafio nosso peito à própria morte Ó pátria, a paz e toda a terra Salve, salve Brasil, um sonho intenso, um raio vêmido De amor e de esperança a terra desce Sim, em teu formoso céu, risonho e límpido A imagem do cruzeiro esplodece Gigante pela própria natureza És terra, és forte, envolve no pulo O sul, e o teu futuro esplê-la És a grandeza, terra adorada Entre outras mil, és do Brasil Com a pátria amada Dois filhos, três e sol, és mãe Gentil, pátria amada O sul, e o teu futuro esplê-la Deitado eternamente em esse esplêndido Ao som do mar e à luz do céu profundo Fulguras, ó Brasil, florão da América Iluminado ao som do novo mundo Do que a terra mais garrida Teus risonhos e dos campos têm mais flores Nossos bosques têm mais vida Nossa vida no canseio, mais amores Ó pátria amada, o ladrão Salve, salve Brasil de amor eterno, seja símbolo O lar parou que os tentas estrelado E digam, vende louro desta fúmula Faz no futuro e glória no passado Mas segues a justiça, clava forte Verás que o filho teu não foge à luta Nem tem ninguém de amor, a própria morte Terra adorada Entre outras mil, és do Brasil Com a pátria amada Dos filhos, três e sol, és mãe Gentil, pátria amada Podemos sentar Faremos agora A leitura do histórico Do homenageado Antes, porém Gostaríamos de agradecer as presenças O senhor Altamir Russo Presidente da FIENG Regional Vale do Rio Grande O senhor Vanderlan Alves Gomes Major, representando aqui O comandante da 5ª Região Da Polícia Militar José Flávio Zago Presidente da Associação Dos Distritos Industriais 1 e 2 Luiz Carlos Rodrigues Presidente da Associação Brasileira Dos Criadores de Girolando Vicente Araújo Neto Secretário Executivo Da ANVALI Sebastião Severino Representando o Deputado Federal Adelmo Leão Carneiro Mário Vilmaier Silvestre Presidente do PR Representando o Deputado Federal A Elton de Freitas Nilo Luquez e Filho Presidente da Associação Do Distrito 3 Juscelene Santana Gerente do IMPEV O Instituto Nacional de Processamento De Embalagens Vazias De Agrotóxicos Juarez Silveira Menezes Diretor-Presidente da UberVan Gleison Borges Presidente do SIGRA Maurício Pincelli Presidente da Mármore e Granito Da Associação Daniela Emília Mesquita Representando o Rotary Club de Uberaba Portal do Cerrado Mário Campos Presidente da Siamig Bioenergia, Etanol e Açúcar Marcelinho Basaga Representando a ACIU Neste momento Ouviremos o Ilustríssimo Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal Vereador Aguinaldo José da Silva Autor do título que declara Cidadão Uberabense O Dr. Marco Antônio Soares da Cunha Castelo Branco Bom dia, senhora Bom dia, senhores É com imenso prazer que estamos aqui hoje E eu gostaria de cumprimentar a mesa Nominando aqui o nosso companheiro Colega de profissão engenheiro Dr. Marco Antônio Castelo Branco Que hoje é presidente da Codemig É um prazer ser aqui conosco hoje O nosso prefeito Paulo Pial Cumprimento também o nosso presidente da Câmara Vereador Dutra O nosso primeiro secretário Alan Carlos O nosso segundo secretário Fernando Mendes O nosso deputado estadual Tony Carlos Nosso ex-prefeito do meu partido Riposati E o grande trabalhador Encansado buscando empresas para Uberaba O nosso secretário Secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo José Renato Em nome do meu colega de bancada Esmar Marão Cumprimento os demais vereadores aqui presentes Em nome da Denise Secretária executiva do nosso presidente da Codemig Eu cumprimento toda a comitiva aqui presente Do nosso presidente da Codemig Em nome do Luiz Carlos Presidente da Girolanda Eu cumprimento todo o agronegócio Presente aqui na Câmara Em nome do meu amigo Greice Presidente da Ciga Cumprimento todas as indústrias presentes aqui Representantes e demais autoridades E cumprimento todos os presentes aqui em nome do nosso companheiro Mário Vilmaier Doutor Marco Antônio O título de cidadão uberabense É cedido Aquelas pessoas Que não são nascidas em Uberaba Mas que de uma forma e outra Participaram ou participam Do desenvolvimento E do processo desse município Destacando e promovendo Com as suas atividades O nome da cidade de Uberaba E sendo assim Doutor Marco Antônio Eu como secretário adjunto Da Secretaria do Desenvolvimento Econômico 2010-2012 Ali iniciamos um trabalho De tentar fazer a gestão Dos distritos em Uberaba Dados as dificuldades As burocracias Isso se estendeu E graças a Deus Graças ao empenho do Zé Renato E graças a sua dedicação A sua vontade O seu entendimento De que a gestão Dos distritos industrial 1, 2 e 3 Seria viável Que o município Fizesse essa gestão Que teríamos uma maior produtividade Uma maior aceitação A maior facilidade De que esses lotes Chegassem aos nossos empresários E sendo assim Eu tenho orgulho De ter sido vereador Poder conceder a você Esse título de cidadão uberabense Uberabense Que é nascido em Belo Horizonte Mas tenho certeza E hoje ali na sala reservada Nós conversamos Com os demais vereadores O seu entendimento A sua vontade Que Uberaba Se desenvolva e cresça Que você não só está pensando Uberaba Mas você está pensando Brasil E em Minas Gerais Parabéns É com muito orgulho Que nós uberabenses Tenhamos a partir de hoje Você também Como cidadão uberabense Obrigado a todos Obrigado Obrigado Vereador Aguinaldo Silva Senhoras e senhores Agora sim Faremos a leitura Do histórico Do homenageado Desta manhã Doutor Marco Antônio Soares Ternium SA Onde foi membro Do conselho de administração Foi sócio Da diferencial energia Da cidade do Rio de Janeiro Foi diretor administrativo Da MR Assessoria Empresarial Integrante Do conselho consultivo Da RIDAC do Brasil Desde 2015 Ocupa a função De membro Do conselho administrativo Da Copasa Da Elibras Da CEMIG E hoje está no cargo De presidente Da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais CODEMIG Doutor Marco Antônio Foi membro também Das seguintes instituições Associação Brasileira De Metalurgia e Materiais Associação Alemã De Metalúrgicos Instituto Brasileiro Do Aço Sociedade do Ferro E do Aço Associação Brasileira De Tubos Presidente da Câmara De Comércio Francesa Do Brasil Vice-presidente Da Federação Das Indústrias Do Estado De Minas Gerais Onde também Foi presidente Do Comitê De Defesa Da Indústria Presidente Do Conselho Da Associação Alemã De Tubos De Aço Integrante Do Conselho Da Associação Europeia De Tubos De Aço E da Associação Mundial Do Aço Entre as muitas Condecorações Recebidas Destaca-se Medalha de Prata Da Universidade Federal De Minas Gerais Prêmio Companhia Siderúrgica Nacional Grande Medalha Da Inconfidência E Medalha Santos do Mundo Governo do Estado De Minas Gerais Medalha Escola de Minas Da Universidade Federal De Ouro Preto Ordem do Mérito Legislativo Da Câmara Municipal De Belo Horizonte Título Honorário De Curvelo Minas Gerais Medalha Cristiano Otoni Da Escola De Engenharia Da Universidade Federal De Minas Gerais E Prêmio Industrial Do Ano Concedido Pela Federação Das Indústrias De Minas Gerais E agora Uberaba Tem a honra De entregar O título De Cidadania Ao Ilustríssimo Senhor Doutor Marco Antônio Soares Da Cunha Castelo Branco Pedimos Que se dirija A área De agraciamento Para a outorga Do título De Cidadania Uberabense Apesar Do Doutor Marco Antônio Soares Da Cunha Castelo Branco Nós do Poder Legislativo Os Vereadores Temos A Honra De Conceder-lhe O título De Cidadania Uberabense A partir Deste Momento Nos Termos Da Resolução 3.452 De 20 de Abril De 2017 Ser Cidadão Uberabense Para nós É uma grande honra É um grande orgulho Seja muito bem-vindo E nos acolhemos E nos acolhemos De braços Abertos Parabéns O senhor Por ser Uberabense O autor O autor da homenagem Vereador Aguinaldo José da Silva Junto com O presidente Da Câmara Municipal De Uberaba Vereador Luiz Humberto Dutra E o prefeito Municipal Paulo Pial Faz a entrega Do título De Cidadania Uberabense Ao homenageado De Cidadania De Cidadania De Cidadania Da Cidadania Solicitamos ao homenageado Dr. Marco Antônio Soares da Cunha, Castelo Branco Que assine o protocolo da homenagem Senhoras e senhores, neste momento Teremos a assinatura da escritura de doação De 96 lotes no DI3 E convidamos para acompanhar o nosso homenageado O senhor Rodrigo Ferreira Atendente cartorário do segundo ofício Para assinatura da escritura de doação De 96 lotes no DI3 Prefeito Paulo Pial também acompanha a assinatura Desta doação Secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo José Renato Gomes Também acompanhando a assinatura Nosso vice-prefeito João Gilberto Ripossati O deputado estadual Tony Carlos Também acompanhando a assinatura Desta doação Presidente Dutra Os vereadores da mesa diretora Por favor, vamos acompanhar aí esta Esta assinatura Desta doação Desta doação Desta doação Desta doação Desta doação Legenda Adriana Zanotto 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 Nesse nosso país Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto